Essa entrevista esclarecedora sobre essas mudanças que acontecerão aqui no Centro Comercial de Itabaiana. Acompanhe. O assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Itabaiana, Lucas Cardinale, falou sobre as mudanças previstas para acontecer na estrutura física da Feira de Itabaiana. Essas mudanças deverão ocorrer quando, Lucas? Veja, Hélio, nós costumamos dizer que a feira livre é viva. Isso porque nós temos feiras variadas e a cada semana a gente tem uma realidade, porque tem pessoas da região, pessoas locais que variam de acordo com a produção. Então, tem vezes que estão, tem vezes que não estão, enfim. E isso faz com que a feira esteja sempre dentro de um processo de adequação e readequação. Essa dinâmica da feira vem sendo questionada por algumas pessoas, principalmente na parte de mobilidade. O acesso das ruas, algumas ruas impedidas, algumas dificuldades nas pessoas em suas casas, enfim. E, em razão disso, o Ministério Público voltou a trazer um procedimento. E, nesse procedimento, ele pede que o município cure de, principalmente, dessa questão da mobilidade, do trânsito e do acesso das pessoas, e dessa questão de organização do espaço na parte de higiene e de setorização. A feira, ela já é bem setorizada, já é bem demarcada, mas, no curso do tempo, foi se perdendo aquela questão das cores, que ainda não é tão bem marcada hoje, e alguns corredores foram sendo fechados, e a gente tem algum problema em relação aos horários, que pessoas começam a montar e, por vezes, geram transtornos, barulhos. Então, são questões pontuais, assim, que estão sendo já estudadas, já existe uma comissão especial dentro da Prefeitura, envolvendo tanto setor de agricultura, quanto setor de obras, de limpeza, a parte de vigilância sanitária, a parte jurídica, enfim. E esse grupo especial já está promovendo estudos para que a gente possa levar ao feirante e trazer um debate qualificado e proceder com essas alterações. Então, respondendo a sua pergunta, nós ainda não temos uma data, mas já estamos aqui fazendo toda a parte da organização daquilo que vem sendo objeto de reclamação, para que a gente traga essa melhoria, e depois a gente vai trazer essas mudanças de forma conjunta. Acredito que ainda dentro de fevereiro a gente já vai trazer alguns sinais, apesar de que tenha um carnaval, mas eu acredito que, mesmo que a partir de março, é que a gente vai estar efetivando essas conversas e trazendo isso melhor ao público. Entendido, então, tudo ainda em planejamento, fácil planejamento, existe aí uma parceria com o Ministério Público, Lucas Cardinale? Sim, na verdade, foi objeto de denúncia por parte de alguns moradores, e um deles ingressou com uma ação porque teve um incidente, não sei se vocês lembram, um recente de um caminhão que desceu sem freio, e aí a partir disso se gerou essa rediscussão, para que a gente possa, eu vou dizer, organizar o espaço, apesar de que o espaço é organizado, mas que a gente possa aparar essas arestas de organização no espaço. Então, essas mudanças não ficarão somente na feira livre varejista, principalmente na feira atacadista que ocorre aqui, durante toda a semana no Centro Comercial de Itabaiana. Isso, a gente pode dizer que nós temos pelo menos três tipos de feira, não é isso? Essa feira livre de varejo, uma feira hortifrute e uma feira que é de atacado. Cada feira vem sendo tratada de forma individualizada, para que a gente possa otimizar os resultados e ter uma organização, uma mobilidade, uma limpeza específica para cada tipo de feira, entende? E é nesse sentido que a comissão, que é composta aí pela SMPT, pelas secretarias do município, estão atuando. É logicamente que muito se questiona a questão da feira atacadista e a CEASA de Itabaiana. Esse tema também foi abordado, está sendo abordado nesse planejamento? A situação da CEASA não diz respeito de forma direta, mas é paralela, é secundária. Ela não diz de forma direta porque esse espaço é regulamentado por lei, ele é regulamentado por decreto e cabe ao poder público tornar esse espaço o melhor possível. Isso não interfere em nada na atuação do CEASA, se é um espaço privado, que tem também uma perspectiva de interesse público. E o CEASA continua atuando de forma paralela, tendo uma questão de interesse mesmo das pessoas que queiram atuar dentro do CEASA ou dentro desse espaço. Então, existe uma liberdade, o município não gera nenhum tipo de interferência na perspectiva de funcionamento do CEASA. Logicamente, Lucas Cardinali, a gente observa a principal dificuldade aqui no Centro Comercial em relação à carga e descarga. É muito cedo ainda, vocês estão em planejamento, mas o que é que o município pretende fazer para organizar principalmente essa situação, que foi o ponto da denúncia? A discussão que a gente levanta é a organização do horário, de início e de término desse processo de carga e descarga. Então, existem algumas vias que ficam com obstáculos e acabam prejudicando a mobilidade. E isso vai ter que melhorar para que a gente tenha um fluxo mais claro ali. Então, vai ser melhor tratado e vem sendo melhor tratado para fim de regulamentação, essa questão do horário de funcionamento da carga e descarga dessa feira específica de atacado. Geralmente, as feiras do atacado aqui em Itabaiana iniciam na madrugada, ou seja, iniciam na tarde do dia anterior e vão pela madrugada. Deverá ocorrer mudança também nesses horários pela madrugada? O horário continua sendo da madrugada em razão da necessidade deles. A questão é quais tipos de rua, onde eles podem parar, a questão dos banheiros, dos espaços públicos, a questão de utilização de som, de demarcação. Essa é a questão de organização, principalmente na questão da mobilidade, para que a gente não tenha ruas travadas, para que a gente tenha um controle melhor em relação ao som e uma fiscalização mais efetiva nesse sentido. Então, são medidas nesse sentido. Elas são pontuais, mas trazem um resultado. Está aí, o Lucas Cardinale, em uma entrevista com a gente hoje pela manhã, esclarecendo tudo. Esse mês de fevereiro, as coisas já devem iniciar. E o mês de março, abril, as ações deverão acontecer, então, principalmente em relação a uma carga e descarga na feira atacadista aqui em Itabaiana. Essa matéria, esse assunto, que tem dado que falar há um bom tempo e, claro, logicamente, relaciona-se com a SEASA. Mesmo, como o próprio Lucas falou, sendo que os assuntos se correlacionam, mas cada um de um jeito. O SEASA, independentemente do Centro Comercial de Itabaiana, independentemente do Mercadão de Itabaiana, é a mesma coisa, o Mercadão independentemente, ou independente da SEASA de Itabaiana. Mas os fatos se coagunam, eles conversam entre si, porque a gente sabe que a SEASA foi justamente construída, planejada para desafogar o Centro Comercial de Itabaiana, principalmente o comércio atacadista de carga e descarga aqui em Itabaiana. Porém, até o momento, nada de SEASA funcionar, nada de a gente ver aquela estrutura sendo utilizada para o seu devido fim. E aí, como você tem nas imagens, as nossas imagens recuperadas através da nossa produção, olha só, esse é o Centro Comercial de Itabaiana, é o Centro Comercial de Itabaiana em dias de feira, em dias de feira varejista e em dias de feira atacadista, principalmente. O centro totalmente estrangulado, não há espaço para nada. Disputa-se por um mínimo de espaço entre veículos, pessoas, carroças, motos, bicicletas, para isso, comerciantes em geral. E o Ministério Público já está agindo. Essa é a informação, portanto, com exclusividade aqui para o nosso programa. E 93 Notícias, nós que conversamos com o Lucas Cardinali, hoje pela manhã.